Hospital, o seguro-saúde que tem cobertura no exterior. Seu Almeida, como é que vai Londres, querido? Sim. Como é que se fala infarto em inglês? É heart attack. É. Não, o hospital cobre. O senhor tem cobertura no exterior, sim. O que, seu Almeida? Se cobre mumps? Seu Almeida, o que é mumps? Cachumba, seu Almeida, na sua idade. Se você não quer problema de saúde, vá para o hospital.